E seguindo no ritmo de boas notícias para o hospital, hoje a gente te mostra como foi o encontro de uma mãe e uma filha recém-nascida. As duas ficaram o primeiro mês de vida da bebê sem se ver por conta da pandemia. Quem conta essa história com um final feliz para a gente é a repórter Jéssica Sens. Dar a luz a um filho é uma sensação única e indescritível para qualquer mãe que espera por nove meses a chegada do serzinho mais especial da sua vida. Só que a realidade da Sirlene, moradora de Agrolândia, foi outra. Ela só conseguiu ver a filha Bianca um mês depois, já que a pequena nasceu enquanto ela ainda estava internada na UTI Covid, no Hospital Regional aqui de Rio do Sul. Sirlene internou no dia 29 de abril e, diante da complicação no quadro de saúde, houve a necessidade de realizar o parto com 29 semanas. Após vencer a luta contra a Covid-19, a mamãe da Bianca foi transferida para a ala de enfermaria nesta terça-feira, 8 de junho. E ontem, dia 10, o tão aguardado encontro finalmente aconteceu. A mãe estava em uma cadeira de rodas e, ao ver a filha, não conseguiu conter a emoção. E o resultado foi este aí. Muito amor envolvido. O encontro durou em torno de 20 minutos e, segundo a médica pediátrica, a pequena Bianca está pesando 1,47 kg. Passa bem, porém ainda não recebeu alta, já que isso vai depender do quadro da recém-nascida. E hoje tivemos duas grandes boas notícias. Primeiro, que a mãe da Bianca teve alta no hospital e veio conhecer a sua menina. A Bianca está evoluindo super bem e, dentro de poucas semanas, vai ficar em condição de alta hospitalar para continuar sendo cuidada e amada por sua família. Realmente é muito prazeroso, sabe? É muito emocionante a gente participar dessas histórias e participar desse encontro. E que Deus nos ajude que essa pandemia acabe mais rápido possível. E a gente fica na expectativa de que esse dia chegue logo e que mãe e filha possam estar novamente bem juntinhas.